Dona da Minha Cabeça Música de Geraldo Azevedo Aê, né? Dona da minha cabeça, ela vem como carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é de mar Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto que vem chegar Quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa beleza que eu sinto, firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca esqueça E não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Obrigado para ser o suído do prazer, que é essa marca de cabeça Chama na comorna, chama no cursinho do comendoim A paçoquinha da rosa Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão é com essa Ela é bonita É demais Não há um ponto seguro, futuro Não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, melhor de vezes, melhor de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto de paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Então esqueça jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Um pra frente, outro pra trás, de lado Esquerda, direita, pra lá Outro pra cá Obrigado por assistir os vídeos do Praz Descança essa uma camira Música linda aí Pra se apaixonar sempre, eternizar sempre É com a nossa vida